Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei Vou ver aqui nesse lugar que eu ainda não deixei ficar Quanto tempo você há e eu não sei o que eu vou fazer Nem precisei revelar as suas fotos, não tirei Como tirei pra dançar alguém que eu avistei tempo atrás Olha que esse tempo está lá atrás Eu não tenho mais o que fazer, não É que eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra a luz Pois é que eu ainda penso nela Mas ela já não pensa tanto assim em mim não Ainda vejo o luar refletido na areia Aqui na frente desse mar A sua boca eu rejei Quis ficar Olha que só com ela eu quis ficar E agora caiu E agora caiu E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra a luz Mas na janela já não entra a luz É que eu ainda penso nela Mas na janela já não entra a luz É que eu ainda penso nela Mas na janela já não pensa mais em mim não Mas na janela já não pensa mais em mim não Eu vou deixar a porta aberta Amandista Vídeos, tamo junto bebê